Fala pessoal, mas calma, aqui no vídeo de hoje iremos fazer uma review do Moros Intrépidos de papelão aqui Que eu fiz, que foi baseado no Moros Intrépidos da Mattel, foi Ok gente, então foi o do filme, o do filme é totalmente diferente do do brinquedo Literalmente é totalmente diferente, não tem nada a ver o brinquedo com o do filme, nada a ver E agora vamos mostrar aqui, ele aqui ó, vamos fazer a comparação do tamanho, mas só com o Pior Raptor E o Moros Intrépidos ganha nisso, porque ele é maior, é maior que o Pior Raptor, ele é maior do que ele O Moros Intrépidos é maior Agora vamos fazer aqui a review, ok? Vamos aqui com o rosto dele, o rosto dele aqui ó, a boca dele bem grandona aqui O Pocó foi fazer de uma batalha, vem seu brinquedo Dá pra morder ele aqui Olha aqui ó, eu pintei com essa batalha aqui, de laranja com lápis E eu pintei ele todo aqui de verde, mas com tinta Aqui os bracinhos dele Mesmo jeito que eu fiz o Pior Raptor, o Atroci Raptor Então, no mesmo jeito, papelão fino com duas camadas nas pernas, braços e cabeça Não, cabeça não, quatro camadas no corpo, menos braços e pernas, ok? Tá perdendo o foco, ok? Aqui ó, os bracinhos dele E esquecer de pintar fora as unhas Foca câmera Foca, aí Aqui ó Não quer focar direito Deixa pra lá Aqui as unhas não são pintadas Quando eu não tinha palito, então eu inventei e bota Pegar um papelão fininho Cortar, dobrar E colar com cola super bonde Porque a cola branca que eu tava usando, tá funcionando muito bem E eu não tinha cola quente Para colar, ok? Aqui a calda dele é bem pequenininha Bem pequena é Aqui ó, tem tipo uns espinhos, as penas, na verdade Essa vai para o mais difícil Que eu ia cortar Aqui ó Aqui na cabeça dele O olho não é pintado Eu esqueci de pintar o olho Ok? Mil desculpas por isso Ok? E eu consegui tipo Fazer e manter ele em pé Diferente do Atroce Raptor Que eu não consegui, ok? E gente Aconteceu uma coisa meio estranha Aconteceu uma coisa Estranha com o meu Atroce Raptor Eu não sei foi o que aconteceu Mas e de repente Vem aqui ó Vou mostrar aqui ó E de repente Ele ficou com o rosto rasgado Eu não sei o porquê Eu não mexi nele Deixei na minha prateleira Guardado Ninguém mexeu nele Mas Ele ficou com o rosto rasgado aqui Mas eu vou ajeitar isso gente Eu vou ajeitar Eu vou fazer tipo A imagem de novo E eu vou recortar E pintar de novo E colar aqui Ok gente? Eu já Ok gente? Ok gente? Então ele não vai Se jogar no lixo não Ele vai ser reutilizado Para eu refazê-lo de novo Eu só tenho que só Recortar A cabeça Da imagem E colar aqui E pronto Tá de volta Ok? Mas vamos fazer aqui uma comparação Aqui do tamanho Eu sei que meu atrociapido é bem menor É O atrociapido é maior É maior Muito mais maior Ele é Vamos agora com o teresinosauro Teresinosauro é maior sim O giga O giganotossauro Também um giga maior E ele é meu único E o giga é meu único dinossauro Que tem três camadas De papelão Ele é meu único Sério É sério gente Não tem outro dinossauro De quatro camadas Não Quatro camadas não Três camadas Não tem um outro De três camadas não É só o giga mesmo Ok? Foi mal Tô ficando tossindo Demais Ok? Então esse foi o vídeo hein Espero que tenham gostado E já nos comentários O que vocês acharam Do Moros Intrépidos hein? Que eu fiz aqui ó Alguns lá com certeza acharam Que era o Quetzalquaza Ou Pantera Mas não Era o Moros Intrépidos Ok? O Quetzalquaza E o Pantera Vai ser mais difícil de trazer Ok? Ok? Então tchau Pra que brilhe